O ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva PT afirmou, nesta sexta-feira que fará novos exames para avaliar a situação da garganta nesse fim de semana. O petista passou por procedimento cirúrgico no fim de novembro para tratar uma lesão. A afirmação foi divulgada pelo petista em coletiva de imprensa durante esta manhã, no Centro Cultural Banco do Brasil CCBB, sede do governo de transição. Não fiquem um dia sem falar. Por mais que eu faça esforço, não consigo ficar sem falar. Mesmo quando não preciso falar, eu falo, vou ficar bem. Preciso da minha voz para governar esse país, afirmou. Segundo Lula, a equipe médica o informou de que sua garganta está melhorando. Em 12 de novembro, o ex-presidiário Lula deu entrada no Hospital Sírdio Libanês, em São Paulo, para fazer exames de rotina. Ele descobriu uma leucopsia na laringe. O hospital informou que Lula fez uma série de exames de imagem, ecocardiograma, angiotomografias e PET scan, que estão normais e seguem mostrando completa remissão do tumor diagnosticado em 2011. De acordo com o incomunicado, Lula tinha alterações inflamatórias decorrentes do esforço vocal e pequena área de leucopsia na laringe. O presidente foi atendido por equipes coordenadas pelos doutores Roberto Calil Filho, que acompanha Lula há anos, Arthur Katz e Rubens Brito. Lula fez uma cirurgia para tratar a inflamação em 20 de novembro. Ele passou uma semana sem compromissos oficiais para se recuperar do quadro Vamos Pará. Próxima notícia, a Viamini, que se descreve em seu Twitter como chefe da agência de Notícias Rebel News Australia, questionou ao bilionário Elon Musk se este poderia descobrir quais eleições foram manipuladas pelo antigo regime do Twitter Musk. Respondeu há alguns minutos, tenho visto muitos tweets preocupantes sobre as recentes eleições no Brasil. Se esses tweets forem precisos, é possível que o pessoal do Twitter tenha dado preferência a candidatos de esquerda. A informação reforça a suspeita dos eleitores conservadores, que afirmam que as eleições deste ano não foram democráticas, seja pela manipulação das mídias sociais, com uso, inclusive, de notícias falsas e difamadoras, ou pela suposta fraude nas urnas. As informações de supostas urnas que não poderiam ser auditadas já foram rechaçadas pelo Se que nega tal possibilidade, nenhuma personalidade de esquerda se manifestou sobre a afirmação ainda. O tweet citado vem crescendo em número de curtidas e retweets.